O Weeknd vai morrer? Segundo o próprio, sim, aspas para ele, quero matar The Weeknd e eu vou! Mas calma, ele não tá querendo tirar a própria vida, eu explico. O que acontece é que o Abel Tesfai, esse canadense que tanto amamos, deu uma recente entrevista à W Magazine que ele comenta que ele tá começando a repensar sobre a sua carreira, dizendo que o próximo álbum que fecha a trilogia After Hours Dawn FM provavelmente será o último em que ele usará o seu famoso nome artístico, afirmando que ele já disse tudo o que deveria se chamar do final de semana em inglês, mostrando um grande desejo de trocar de pele e assim renascer, vendo assim, então, provavelmente, lançar canções com seu nome de batismo futuramente. Pessoalmente fica um pouco triste porque esse nome é icônico, porém sua visão de mundo que ele tinha quando ele criou esse codinome lançando House of Balloons é totalmente distinta, é água pro vinho do sucesso que ele adquiriu ao longo dos anos chegando onde estamos hoje. Se vai ter outro nome artístico, tipo The Weekday ou The Holiday, só o tempo dirá, mas uma certeza é a seguinte, poderá escrever, abraçar e cantar novos temas que vão além de relações tóxicas e sexo. Mas e vocês, o que acham dessa situação envolvendo o FDS e o seu nome artístico famoso? Não esqueçam de comentar. Mas aí, gostou do vídeo? Gostou do canal? Gostou da proposta daqui? Se sim, eu te peço, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho. Isso vai ajudar não só a você ver novos conteúdos, como as pessoas como você, que também possam se interessar por essas análises, essas curiosidades do mundo da música. Inclusive, se você quiser ajudar de uma quarta forma, esse é o Pix do canal. A gente aceita qualquer tipo de ajuda financeira, variando de um centavo de real a um milhão de dólares, aí fica a cargo de você, mas já ajudaria bastante quem tá aqui produzindo esse conteúdo, que não é fácil, mas é um prazer enorme, beleza? Aquele abraço da Clave!